Mônica, então vamos ver quem é esse repórter aqui da casa, tão famoso, viraliza em tudo. Que é Tony Black, nós não podemos deixar. Viralizou essa semana, inclusive. Inclusive, nessa semana, né? Então vamos conferir esse evento que foi feito para homenagear esse grande repórter aqui da nossa casa. A TV Antena 10 é formada por dedicados profissionais e empenhados na hora de deixar você de casa bem informado. E hoje, dia 16 de fevereiro, é o dia nacional do repórter. Esse profissional que levanta informações por meio da apuração dos fatos, entrevistas, análises e interpretações de dados. E também traz prestação de serviço com a sociedade. Faça chuva ou faça sol, nossos repórteres estão sempre em alerta para levar as notícias até vocês, telespectadores. Fazem parte da TV Antena 10 inúmeros profissionais que são protagonistas nesse dia. Um feliz dia do repórter para todos que foram e são nossos repórteres na TV Antena 10. Homenagem, não, palmas. Porque é homenagem para esses queridos. Obrigada. 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 Obrigada.